Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo uma notícia aqui urgente, tá? Fica ligado aí na nota que a Caixa Econômica Federal deixou para os clientes aí. Mas antes, eu quero pedir aquela ajuda, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e ao final, pode deixar nos comentários se teve alguma dúvida, que assim que puder, a gente responde a todos, beleza? Então vamos aí primeiro para essa nota. A Caixa Econômica Federal informou que, nessa sexta-feira, dia 17, hoje, a data da postagem do vídeo, que adiou, em uma semana, o início dos saques e as transferências da última parcela já paga aos beneficiários do Programa Auxílio Emergencial. Os saques e as transferências da última parcela do auxílio seriam permitidos a partir deste sábado, dia 18, mas agora só estarão liberados em 25 de julho, data em que a retirada do dinheiro passa a ser permitida também nos novos ciclos de pagamento. Com isso, as Caixas Econômicas deveriam abrir neste sábado, dia 18, mas vão permanecer fechadas. Então, não vai até a Caixa, porque foi encerrado aí, foi cancelado a abertura. Dessa forma, com as alterações, os beneficiários do programa poderão fazer saques de duas parcelas do benefício na mesma data. A última já acreditada no aplicativo Caixa Tem e o próximo que começa a ser acreditado dia 22 de julho. Tá certo? Então, galera, aí se liga nessa aí também. Vocês aí que não conseguiram fazer as transferências do PicPay, do Mercado Pago, das FinTestas ou feito pagamento dos seus boletos e ficou com esse dinheiro aí, vocês vão poder sacar. Agora, quem já sacou, infelizmente, só vai poder sacar essa última parcela mesmo, que começa no dia 22 de julho. Beleza? Então, fica essa dica aí, fica ligado aqui no canal, que mais novidade a gente vai trazer para vocês. Eu aqui espero poder ter ajudado nessa rapidinha. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e valeu!